olá galera do youtube tudo bem com vocês espero que sim hoje estou aqui para trazer o vídeo das compras do mês mas primeiro eu quero te pedir deixe seu like comente o vídeo vocês estão esquecendo o like sem visualizações e 20 likes gente isso aí prejudica o canal e aí você vai estar assistindo o vídeo e dizendo que não gostou do vídeo então por favor deixe seu like que é muito importante para a gente e também o seu comentário para eu saber se você foi lá para eu te agradecer então assim que foi a compra do mês ficou em 400 reais eu vou mostrar a vocês não tem muita coisa foi um inteiro vou começar por aqui ó esses danones aqui essa rosquinha de coco aqui tradicional três desse aqui dois salpete dois deles três desse aqui café aqui a gente gasta muito então deu cinco pacotes de meio quilo 2 suco feijão esses dois pacotinhos de macarrão aqui são três fermentais que são temperos creme de cebola aveia em floco ele trouxe duas azeitona no pacotinho duas maionese azeite dois de óleo duas margarina margarina não quali né uma lata de ervilha esse tempero aqui é 5 litros de leite mas tem a caixa feijão aqui ó somente 5 kg de arroz nós temos aqui então não precisou comprar é o detergente veja esse aqui eu gosto para fazer as misturinha para casa azulinho para limpar os pisos que são brancos água sanitária esse casa e perfume que é muito gostoso não fica sem aqui não álcool papel higiênico esse homo aqui é um quilo e 600 gramas ele já até abriu ele falou que isso aqui ele é muito bom dá bastante espuma ele limpa bem então tudo isso foi 400 reais ele ganhou de brinde essa coca e esse pacote de bis aqui então gente essa foi minhas compras é para vocês verem que os preços está muito caro a gente não comprou nada imagina se fosse comprar tudo então espero que vocês tenham gostado do vídeo desde já agradeço a todos que estão visualizando meus vídeos me dando essa força enquanto eu não estou podendo fazer outro tipo de vídeo agradeço as orações de todo e meu muito obrigado para vocês beijos no coração de cada um beijos no coração de cada um é não não